Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu quero trazer algumas plantas para vocês, que são plantas de sol pleno, bem resistentes, ótimas para iniciantes. Então vou fazer uma seleção e trazer várias dicas para quem está começando no cultivo de suculentas. Tem muita gente que me acompanha aqui no canal há bastante tempo, mas tem muita gente nova chegando. Então eu vou pedir licença e repetir algumas dicas já passadas por aqui no canal, tá bom? Espero que gostem do vídeo, não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal e me seguir lá no Instagram. Eu estou como Jardim da Ponto Márcia. Bora para o vídeo! A primeira sugestão de plantinha que eu vou mostrar para vocês é a clássica, é o clássico Sedum Lucidum Obesum. Essa aqui gente, ó. É uma planta de sol pleno, pleno, pleno. Eu tenho recebido muita pergunta básica nos comentários. Gente, comprou uma suculenta no supermercado, naquele potinho pequenininho. O que eu faço? A primeira coisa é você colocar essa planta no sol da manhã, tá? A primeira dica para quem está começando a comprar plantinhas é colocar a sua suculenta no sol da manhã até as 10 horas, até as 11. E depende de onde você mora, se as 11 horas o sol já está queimando a tua pele, até as 10. E deixa a sua suculenta todos os dias lá, por pelo menos uma semana, uma semana e meia, para ela já adaptar a essa quantidade de horas. Depois, vocês vão colocar ela com mais horas de sol, até o meio-dia. E assim por diante, vocês vão aumentando, mudando a sua planta de lugar, de acordo com a quantidade de horas de sol. Então, gente, a segunda dica é você contar horas de sol no seu quintal. Conte quantas horas incidem a luz solar, onde você quer colocar a sua planta. Porque isso é importantíssimo para quem quer cultivar suculentas, tá? Então, essa, por exemplo, o Sedum obesum é uma planta que exige acima de 6 horas de sol. Ela precisa de 7, 6 a 7, 8, 9, para cima. Para cima não. 8 horas de sol, vai. Gente, como se o sol ficasse muito mais que isso, né? Eu estou louca. Por quê? Porque senão ela começa a estiolar, ela começa a ficar com as folhas muito longe, ó. Aqui, ó. Essa aqui ficou estiolada há um tempo, ó. Ó, tinha uma folha aqui, aí tem uma folha aqui embaixo. Então, esse espaçamento entre uma folha e outra, entre as camadas de folha, isso se chama estiolamento. E isso faz a sua suculenta ficar doente, enfraquecida, suscetiva a pragas, a doenças. Por isso que a quantidade de horas de sol é super importante. Segunda dica para quem está começando a cultivar suculentas é o substrato. Essa é uma dica muito básica. É a base do sucesso no cultivo das suculentas. É que o seu substrato seja bem soltinho, tenha granulação, ela tenha pedacinhos de pedrinhas, seja de perlita, seja de casca de arroz. Para que ela seja bem soltinha, própria para o cultivo das suculentas, para que ela consiga a suculenta cultivada ao tempo e também aquelas que estão em local coberto, a água entre e saia rapidamente do vaso. O vaso não pode ficar muito tempo úmido, porque isso favorece o aparecimento de fungos, a favorece o aparecimento dessas doenças, também coxonilha de raiz. E isso tudo torna o cultivo mais trabalhoso, mais chato. Então, aqui, gente, eu tenho um mix de suculentas. Aqui eu tenho a prolífica, que é uma planta muito suscetível a excesso de umidade. Então, você quer uma prolífica, que essa aqui, ó, ela é muito vendida, é muito encontrada em supermercados. Ela é uma planta que necessita de um substrato bem drenante, de preferência colocar num vaso de barro, num vaso de cimento. Essa casinha aqui foi eu mesma que fiz, tem vídeo no canal, gente, ó. Quem quiser fazer, eu ensinei a fazer essa casinha. Tá aqui nos cards, ou você pode escolher, por exemplo, essa aqui, que é o Grapt of Sedum Bronze. Essa planta é extremamente rústica, aguenta muita coisa. Olha só, essa daqui, ó, qual que é essa? Essa aqui é o Nus Balmeriano. Aqui eu tenho uma Crassula Espansa Fragilis. Aqui eu tenho um mix de plantas muito rústicas, muito fortes, ó. Echeveria Fantome, Graptoveria Fantome. Essa aqui, que é a Echeveria, é a Cali Argente. É também muito comum de ser encontrada por aí. E aqui eu tenho o Mirinai, que é esse pequenininho aqui, ó. Essa aqui, gente, essas plantas todas que eu apresentei pra vocês, todas elas podem ser cultivadas ao tempo, elas podem ser cultivadas juntas, todas elas combinam, desde que você tenha aí no seu cultivo feito a adaptação dessas plantas e que o seu substrato seja realmente bem drenante pra garantir a saúde dessas plantas. Essa é a imagem do meu substrato. Aqui eu tenho o condicionador de solo. Essas coisas branquinhas aqui são a perlita, o carvão triturado e muita casca de arroz. Eu acho que vocês não vão conseguir enxergar a casca de arroz aqui, ó. Mas são esses filetinhos aqui. Essa daqui, gente, é uma receita que já tá aqui no canal. Como eu disse, vou deixar nos cards pra vocês. A utilização desses ingredientes é obrigatória? Hoje em dia, os ingredientes estão mais acessíveis pra grande maioria das pessoas. Não são em todos os lugares, claro. Você pode ter aí locais que não dispõem de perlita ou de casca de arroz carbonizada. Então, nesses casos, eu aconselho a troca por pedrisco. Pedrisco, o que que é? Isso aqui, ó, gente, ó. Pedrinhas. Pedrinhas pode ser essa. Essa é uma ótima granulação. Veja o tamanho dessas pedras. Existem pedras menores. Essa daqui, por exemplo. Essa aqui é uma areia grossa lavada. Areia de construção. Lavada com água sanitária. E sol, tá? Ó, veja que o tamanho do pedrisco é menor, ó. Mas, você também pode usar essa granulação. Tá vendo que tem grande e pequeno aqui misturado. Prefira granulação maior. Se você tiver a possibilidade. Mas, se não tiver, utilize as que você tem disponível, que é essa daqui. Por que que a granulação é importante? Porque você evita a compactação do substrato, né? Se for granulação muito baixa, as pedrinhas forem pequenas, como essas aqui, ó. Desse canto de cá, por exemplo. É... Vai continuar compactando o substrato. Então, é interessante que a granulação seja essa aqui. Ou assim, mista. O pedrisco não é barato, eu sei. Então, também, você pode utilizar carvão. Gente, esse carvão aqui, ó. Tá vendo? É bem miudinho. Esse é o carvão que eu já compro assim, pronto. Mas, você pode pegar o carvão aí, na sua, de churrasco novo, né? Sem uso. Não pode usar o que tem óleo. Você vai utilizar o virgem, o novo, saco novo de carvão. E você tritura com martelo, né? Você bate até triturar. É a opção mais em conta e acessível para a maioria das pessoas aí. Essas são as substituições que eu aconselho você fazer. Casca de pinos e pó de coco são... E, mais uma, vermiculita são ingredientes que chamam coxonina de raiz para climas úmidos. Então, se você tem um clima que chove demais, se você tem uma temporada na sua região com chuvas excessivas, eu não aconselho o uso desse tipo de... Não aconselho o uso desse tipo de ingrediente no seu substrato, viu? Porque ele vai acumular, vai te dar problema na temporada de chuvas. Se você cultiva no tempo, se você não tem nenhuma proteção, se você não tem todo para proteger as suas plantas, se você não tem estufa, você cultiva no tempo, evita, evita o uso de coco, esfagno, tem gente até que usa esfagno. Gente, não é que você nunca possa usar, né? Se você usa no seu clima aí e dá certo, ótimo para você. Não precisa mudar. Mas no meu cultivo, eu experimentei usar e todos deram problema na época de chuvas. Ou seja, aumentou a quantidade de podridão de caule, aumentou a incidência de coxonilha de raiz, por isso eu parei de usar. Ah, mas é muito caro ter esse tipo de substrato. Veja, se você tem plantas simples, você não tem uma coleção como eu tenho, não há necessidade de investir demais em substrato. Você pode comprar um pronto, você pode usar um substrato simples. Por quê? Porque você não tem plantas de valor muito alto, você não tem plantas caras. Agora, se você tem uma coleção um pouquinho mais cara, vale a pena você investir num substrato melhor, porque você não vai ter tanta perda de suculentas. As perdas vão acontecer, porque é inevitável você ter problemas de doenças e fungos no seu jardim. Mas a utilização de produtos um pouquinho melhores, eles vão te auxiliar na preservação da espécie aí no seu jardim. Tá bom? Depois que você adaptou, plantou, você consegue fazer esse tipo de mix, esse tipo de arranjo na casa de vocês. E vocês podem cultivar isso no tempo, porque todas essas plantas aqui, gente, aqui no meu cultivo, elas aguentam muito bem esse tipo de cultivo mais rústico. Terceira dica com relação a regras de suculentas. Todas as suculentas, quando cultivadas ao tempo, elas vão ser regadas naturalmente pela chuva, durante a temporada de chuvas. Então, eu tenho aqui vários vídeos que eu faço a sugestão de proteger algumas suculentas do excesso das chuvas. Caso você cultive em local protegido, que dependa exclusivamente de você, a rega e não da natureza, caso você tenha esse tipo de plantio, observe sempre o substrato do seu potinho. Ele tá seco? Faça um teste de palito no seu substrato. Pega um palito de churrasco, coloca teu fundo, tira. Olha aqui, põe a mão aqui. Tá úmido? Tá úmido, Márcia. Olha, tá bem úmido. Então, não pode regar, gente. O substrato úmido não deve ser regado. Agora, vamos testar esse outro lado aqui, ó. Vamos pegar o outro lado do palito, colocar até o final, tirar. Olha aqui, ó. Saiu limpo. Quando o substrato tá seco, ele sai limpo, gente, ó. Tá vendo? Ele não fica grudento como esse lado aqui, ó. Vamos passar a mão aqui pra ver? Ó, sequinho. Então, esse é um vaso que já poderia ser regado. Mas, eu faço rega aqui no meu cultivo, somente mesmo quando começa a ficar muito desidratado. A suculenta começa a ficar molinha. Aí, eu faço a rega, né? Pra não ter perigo de excesso de água. Suculentas, vocês não devem regar em excesso. Ai, Márcia, mas eu não aguento. Se você é o do tipo de pessoa que não consegue ficar sem regar a sua suculenta, o ideal é você garantir um substrato que seque bem rápido. Nesses casos de pessoas que gostam de regar muito as plantas, não conseguem ficar sem regar, eu recomendo que utilizem a perlita no substrato, porque perlita seca o substrato bem rápido, tá bom? E eu tô aqui como sugestão de planta pra vocês, essa lindíssima imbricata, que ela fica com essas bordinhas salmão. Ela é uma linda planta, na época das chuvas excessivas, ela pode pegar o negro, como qualquer outra suculenta. Ela também costuma, às vezes, perder um pouco de folha. Essa cor salmão aqui, gente, ela vai aparecer com o estresse hídrico. O que é o estresse hídrico, Márcia? Estresse hídrico é quando a planta chega a desidratar. E aí, ela precisa de água e a água não vem. E aí, demora um pouquinho e depois você acontece a rega dela. Aí, ela fica com esse estresse hídrico. Eu aqui, vou regar as minhas plantas somente mesmo, quando elas estão desidratadas. Então, eu submeto essas plantas a esse tipo de estresse. No inverno, tá? Agora, na época de chuvas, as minhas plantas recebem água todos os dias, toda chuva que vier. Então, durante a temporada de chuvas aqui da minha região, elas recebem água fartamente. E a água dela só vai ficar escassa durante o inverno, tá bom? Eu tenho a Cedeveria letizia, que no meu cultivo, ela se dá melhor em vaso de barro. Em vasos de plástico, às vezes, ela dá uma meladinha. Ou uma cabeça, eu perco uma cabeça apodrecida. Mas é uma planta que se reproduz sozinha, ela aumenta sozinha. Ela enche o vaso sozinha. E aqui do cantinho, eu tenho mudas de Runevans, que é uma planta um pouquinho diferente da Letizia, ó. Ela é mais pontudinha. Essa é uma planta também que fica bem vermelha durante o inverno, tá bom? Eu gosto de todas essas aqui. Tenho muitos vasos da Letizia e gosto demais da Embricata. Considero relativamente de fácil cultivo, porque elas podem adoecer como qualquer outra planta, né, gente? Mas, elas são bem rústicas. Elas ficam bem firmes. Todas as suculentas minhas são firmes, porque são cultivadas ao tempo. Quarta dica, né, é a respeito da adubação. Gente, olha, essa daqui é o Sedum Clavato. Os Sedum, de modo geral, eles soltam brotos espontaneamente na base. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo quais são as plantas que soltam esse tipo de broto na base. De modo geral, quanto tempo demora para uma planta soltar broto na base? Depois que você compra uma planta, um ano depois, eu observo que muitas das minhas plantas começam a soltar brotação. é de modo geral, viu, gente? Tem umas que são mais rápidas, tem umas que são mais lentas, é mais ou menos uma média. Puxa, Marcia, mas demora um ano? Sim! Você tem que aprender a cultivar suculentas, aprender também a ter paciência. As plantas têm seu tempo e a gente tem que aprender a observar as plantas para saber qual que é o tempo de cada uma. Você está vendo essa aqui, ó? Essa aqui é uma planta mais rápida, ela solta a brotação muito rápido, então existem plantas que são mais rápidas. Essa daqui acho que demorou um pouquinho. Não! Não, essa aqui não demorou, não. O sedum clavata, um aqui no meu cultivo, foi bem rápido também. Esse daqui, esse sedum, a condição dele é bem sui generis, ele não gosta, ele demora para brotar por folha. Mas, se você corta aqui, ó, tira essa cabecinha aqui e planta, rapidamente ele enraiza e rapidamente solta broto, viu? E outra coisa que eu tenho feito aqui também, é a adubação. Então, as plantas que eu faço adubação uma vez a um ano com os mocote que tenham micronutrientes. Eu prefiro os que têm micronutrientes, tá? Sem seus números repetidos. Eu compro geralmente o 15, 9, 12 com micronutrientes. Isso auxilia muito as suculentas. Os que não têm micro, só NPK, eu não gosto muito. Eu prefiro sempre os que têm micronutrientes. geralmente, gente, pessoalmente falando, eu passo na primavera. Mas, às vezes, tem algumas suculentas, essas que estão acordando agora, já tem vídeo que eu mostrei quais são. As que estão despertando no inverno, os cotiledans. por exemplo, patinha de urso. Então, esse daí eu fiz, faço adubação agora no outono, tá bom? Mas, uma regra assim, mais ou menos, isso vai depender muito do clima de vocês. Muito mesmo de onde que vocês estão. De modo geral, você pode fazer a adubação conjunta em todas as suas suculentas na primavera. Só observa mais depois de um tempo, no seu cultivo, o que que você vai achar melhor? Quando você começar a entender e a observar no seu cultivo, se tem alguém, alguma planta sua que entra na dormência. Se você não conseguir observar isso, coloca como regra geral a adubação na primavera e manda bala, tá bom? Multiplicação das suculentas. Existem duas maneiras muito básicas de você multiplicar uma suculenta, que é através do destacamento das folhas. Você vem aqui, puxa uma folha pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, até conseguir destacar ela da planta. E aí, você vai formando um berçário. Você pega um local, coloca um pouquinho de substrato e as folhinhas assim, inclinadinhas dentro desse pratinho. Ou você faz a decapitação, que é vir aqui e fazer o corte na suculenta. Gente, eu tenho muitos vídeos que eu explico isso. Vou deixar alguns deles aqui nos cards pra vocês, tá? E você faz, então, a multiplicação por esse outro método. Método da folha é mais demorado. se você é uma pessoa ansiosa, é ideal que você faça a decapitação. Eu estou segurando uma Equeveria. O nome dela é Equeveria Sleepy. É uma planta de fácil cultivo, gente. Nunca perdi nenhuma cabeça dela. Ela é bem verdinha, ó. Parece um pouco a Letizia, mas ela é mais verde que a Letizia. Aqui, eu fiz um corte, ó. Uma decapitação e deu várias mudinhas que você está dando pra enxergar. Olha que linda! E essa aqui é uma Grássula Petit Bicolor Variegata. E eu fiz essa brincadeira de juntar as duas porque uma tem um verde bem escuro, bandeira, e essa aqui tem um verde água que conferiu delicadeza ao arranjo. Gosto muito de fazer esse plantio em taças pra justamente ter essa caída aqui nos meus vasos. Esse tipo de arranjo, ó. Que fica muito bonitinho. Adoro, gente. Recomendo. Gosto muito. Fica tudo muito bonito. Eu adoro esse tipo de cultivo. Essa, então, uma suculenta que eu recomendo pra principiantes porque é uma planta de fácil cultivo mesmo. Bom, gente. Eu acho que é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho muitos mesmo vídeos aqui no canal. Dá uma explorada aí na playlist. Dá uma explorada no canal mesmo. Dá uma olhadinha porque eu tenho uma produção muito alta de vídeos e eu tô no canal já há três no YouTube mais ou menos há três anos. Se você tá chegando agora, dá uma pesquisada por favor nos vídeos que eu já fiz porque já tem muita informação aqui no canal. Tá bom? Eu aqui passo a experiência a minha experiência pessoal. Então, eu não tenho pretensão de ser especialista em nada. Eu só tô passando realmente aquilo que eu fui aprendendo ao longo do meu eu cultivo aqui no tempo. Lembrando sempre que o meu clima aqui costuma ser mais ameno. Eu faço cultivo no tempo sem sombrite porque o meu cultivo meu sol não costuma judiar tanto das suculentas por tanto tempo. Tá bom? Eu chego aqui no inverno a zero graus. Isso não é em todos os locais do país. Por isso que eu faço sempre essa observação. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau! Ela tá subindo em cima de mim. Olha! Ah, meu Deus! Isso tudo que eu vou... Quer passear? Você quer passear, linda? Você quer passear, né? Oh, meu Deus do céu! Olha só! Que bonitinha! Vamos passear? Vamos passear, né? Vamos passear... Ah lá! Vem o ciumento! Olha o ciumento! Dá o ciumento! Tá... Tá... Ha... 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 Ha...